Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu Viver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração É o seu lugar Te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico roubo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração de far Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Sem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Não posso voltar Eu me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Escolhe o que eu tenho para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o meu coração Adoro ouvir o som Meus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Porque seu corpo sedutor Ou ou Oh, 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 oh Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Tô feliz agora Não, não vá embora Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Eu tô feliz agora Não, não vá embora Vou morrer saudade Vou morrer saudade Não, não vá embora Vou morrer saudade Não, não vá embora Vou morrer saudade Não, não vá embora Não, não vá embora É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que sei É mais que pensei É mais que pensei É mais que esperar, baby É mais do que sei É mais do que sei Estou feliz agora Vamos lá embora, vou morrer de saudade Vamos lá embora, vou morrer de saudade Vamos lá embora, vou morrer de saudade Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor Para sempre eu vou te amar Melinda, criança linda De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar até o infinito Carol 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 É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar do mundo Que o nome dela é Carol É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar do mundo E o nome dela é Carol 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 Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sou ful de saudade, ful de saudade Por favor volte pra mim Sou ful de saudade, ful de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sem querer eu machuquei seu coração Sou ful de saudade, ful de saudade Por favor volte pra mim Sou ful de saudade, ful de saudade Sou ful de saudade Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A minha ilusão Que pena, que pena amor, que pena. Quem é você, pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração? É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim. É, você não sabe da minha tristeza. Pra te abrir os olhos e ver, aquele cara que sempre te amou. Que te ama e que te adora e que te quer. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. O grande amor que sinto por você. Você duvida do meu sentimento. Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim. É, você não sabe da minha tristeza. Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim. E aí, diz que sou insensível de pedra ou coisa assim. E aí, diz que não presto a todo momento. Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver, aquele cara que sempre te amou. Que te ama e que te adora e que te quer. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. O grande amor que sinto por você. Pra te abrir os olhos e ver, pra te abrir os olhos e ver, aquele cara que sempre te amou. Que te ama e que te ama e que te ama e que te ama e que te quer. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. O grande amor que sinto por você. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. Você só quis brincar e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. E às vezes chora, que desespera e só você não vê. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor. Te amo como louco. Te amo como louco. Estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz. Pisando sobre mim. Desesperadamente. Desesperadamente. Eu choro por você. Meu coração carece do seu amor. Do seu amor. Então vem. Então vem. Maltrata de bem. Maltrata de bem. Estou com saudade. Estou com saudade. E a tua maldade me faz delirar. Te perder. Te perder. Te perder. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo. Estou te querendo. Nasci pra você. Cigana. Cigana. Não deixe o tempo acabar. Com o nosso amor. Eu faço tudo e o impossível. E você não dá valor. Te amo como louco. Estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz. Pisando sobre mim. Desesperadamente. Eu choro por você. Meu coração carece. Do seu amor. Do seu amor. Do seu amor. Então vem. Então vem. Então vem. Maltrata de bem. Maltrata de bem. Maltrata de bem. Estou com saudade. E a sua maldade me faz delirar. Te perder. Te perder. Te perder. Te perder. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou querendo. Estou querendo. Nasci pra você. Figana. Então vem. Então vem. Maltrata de bem. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou. Estou precisando. De um tempo. Pra pensar. Nesse nosso amor. Que o nome tem. Feito chorar. Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o meu amor até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Vou sentir saudades de você Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Sei que estou arriscando a te perder Sei que estou arriscando a te perder Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com o minão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em Revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o minão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em Revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai por de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em Revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora O fraco porto só me fortaleço Alaranjado sobre as pastagens No prata das estrelas Reconheço Um sonho de mistérios e mensagens As marcas e detalhes Dos meus negros violões Passeando toco e canto Novas ilusões Em mim Em mim Ilusões encantadoras Seguem Como seguem ventos Pelos campos Passam no meu peito E me perseguem Depois se vão Perante o meu espanto Posse que se molham Na saliva da emoção Vão se derretendo Logo virão solidão Em mim Em mim Em mim É fácil explicar O que isso é entender A dor Amor Amor Por sonhos Ilusões Limas e paixões Em mim Em mim Ilusões encantadoras Me perseguem Me perseguem Me perseguem Como seguem Ventos Em mim 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 Amém O tempo passa, as horas chegam, feito minutos O que plantei cresceu de imprensa, já me deu frutos O que semeio, garanto sempre, colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa Feliz daquele que sabe bem, o que é plantar Sabe onde vive feliz, sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Alma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui, como se o mar tu fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui, como se o mar tu fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Cuido daqui, como se o mar tu fosse meu filho Às vezes a minha cabeça parece Estão me chamando de novo, é você Que está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante, mas sabe Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você, vem trazer esse amor Arrancar minha dor, eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Às vezes a minha cabeça parece Estão me chamando de novo, é você Que está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante, mas sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você, vem trazer esse amor Arrancar minha dor, eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Bate tum 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 Bate tum 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 Doido querendo você, vem trazer esse amor Arrancar minha dor, eu sou a preferida Bate tum 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 Bate tum 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 Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, você é minha vida Quem não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente Embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que força será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Mas alguém, alguém não vai ficar O pensamento vai chegar Inesperadamente 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 embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que força será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que força será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Vem saber Vocês não путem Vejem 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 Vojem Vejem 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 Obrigado.